Música Temer negocia a vida das pessoas, a escravidão de homens e mulheres do campo e da cidade em troca dos votos aqui dentro. Nós estamos dando segurança jurídica para o produtor e também para o nosso trabalhador. É isso que está na portaria 1129, não mais é conversa afiada, é mentira, é enganação. Música Criar um tipo de acordo de lenência para bancos é realmente criar, repito eu, um enclave no aparato jurídico brasileiro. Aqueles que dizem que não há punição, há punição. Depois de sucessivos requerimentos para adiar a votação, o plenário aprovou o projeto que regulamenta acordos administrativos entre o Banco Central e instituições financeiras ou investidores. Esses acordos funcionariam como meios alternativos de solução de conflitos e incluem penas para irregularidades cometidas no mercado financeiro. Foram apresentados 12 destaques ao relatório de Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás. Todos derrubados. O texto incorpora a medida provisória sobre o mesmo tema que perdeu a validade na quinta-feira. Esse projeto de lei que é praticamente o mesmo texto da MP, só que piorado, ele é um projeto que facilita a vida dos banqueiros. É um projeto que facilita a impunidade. Aqueles que promovem crimes, aqueles que promovem infrações, eles ficam literalmente, nós temos aí situações de extinção de pena, nós temos facilitação em relação a recursos, nós temos facilitação em relação aos pagamentos que devem ser caindo de 500 milhões para 50 milhões. Favorece a impunidade, mas isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. O momento em que Aécio Neves é inocentado lá no Senado Federal e o momento em que nós temos aqui na CCJ o parecer do deputado Bonifácio aprovado com o voto de 39 a 26. As multas antes eram até 250 mil reais, 250 mil reais para banco e financeiras. Agora vai até 2 bilhões de reais. E para um ilícito, se faz mais de um ilícito é outra multa. Como vai diminuir? Não sejam mentirosos. 95% das multas vão ficar em torno aí de 200 a 500 milhões. O Ministério Público, eu ouvi outro desinformado falar do outro lado, que vai atropelar o Ministério Público. Não, o Banco Central trabalhou com as quatro câmaras do Ministério Público de Brasília, do Ministério Público Federal, e chegou a um consenso. Vai fazer um termo de compromisso, como a AGU faz, como a Cade faz. O Banco Central vai fazer. Isso é simplificação, é agilização. Então, isto faz bem para o Brasil. Faz parte da agenda de reformas econômicas, caros deputados. Sim. A Constituição não permite a reedição de uma medida provisória, muito menos autorizará uma manobra legislativa da apresentação de um projeto de iniciativa de um deputado. Um projeto de lei. A medida provisória tem um caráter especial, tanto que ela tem validade imediata. Por outro lado, esse projeto, tanto quanto a medida provisória, ele mexe em competências, determina atribuições na estrutura de órgãos de relevância para o sistema financeiro, como o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários. Aumenta o poder de ação, inclusive o poder de sanção desses órgãos. Como dá poder para estabelecer acordos, até acordos de leniência. Portanto, não é admissível... Aqueles que dizem que não há punição, há punição. Nós alargamos a punição. Aqui, aqueles que forem flagrados, praticando ilícitos, a punição passa a ser de um a oito anos. Nós estabelecemos a multa que estava na medida provisória para o sistema financeiro de até R$ 2 bilhões. Mas fizemos uma alteração na multa da CVM para até R$ 50 milhões para cada ilícito apurado. Apurado para cada ilícito apurado na instituição. Ou seja, poderá até passar de R$ 500 milhões. Por isso, não há que dizer que não houve ou que não há punição. Este projeto é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. É um projeto para o país, para tornar o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais muito mais seguro. Eu acredito que os acordos de leniência precisam ter regras comuns a todos. São leis gerais. Criar um tipo de acordo de leniência para bancos é realmente criar, repito eu, um enclave no aparato jurídico brasileiro, especialmente para os bancos que cometeram irregularidades. Em outras atividades, não. Em outras atividades, estão todos sujeitos à lei geral que regula a leniência. Então, repetindo que sou a favor, e nós somos a rede a favor, de um sistema financeiro nacional forte. Agora, nesse caso, estamos falando do que cometeram crimes. Esse projeto que, até de forma equivocada, foi tratado anteriormente de projeto de leniência dos bancos, na verdade não trata disso. O capítulo que tratará da leniência, esta casa deverá tratar no PL 3636, que está em tramitação nesta casa. O que nós, senhor presidente, na verdade, e nós queremos apoiar a iniciativa do Legislativo, em regulamentar essa matéria, que é uma matéria do sistema financeiro, que nós estamos tratando, é tão somente do acordo administrativo em procedimento de supervisão bancária. Esse é o termo que nós estamos tratando. E o PL foi adaptado exatamente para se ater a esse ponto, que é importante para aperfeiçoar ainda mais o nosso sistema financeiro, que já é eficiente, que já é eficaz, que já é seguro, mas que, sem dúvida nenhuma, precisa a cada dia ser aperfeiçoado. Uma portaria do Ministério do Trabalho que altera regras para a divulgação da lista de empregadores que tenham praticado o trabalho escravo foi contestada por alguns deputados. Ao longo dos governos Lula e do governo da presidenta Dilma, 40 mil trabalhadores e trabalhadoras mais que isso foram libertados das condições de escravidão. O que faz o senhor Michel Temer ao lançar uma portaria que precariza as condições de combate ao trabalho escravo? Eu tinha, deputada Erundina, deputada Benedita, já tínhamos certeza de que isso estava engatilhado. Por um lado, porque coincide com as denúncias e com negociações nefastas ao Brasil e aos mais pobres. Temer negocia a vida das pessoas, a escravidão de homens e mulheres do campo e da cidade em troca dos votos aqui dentro. Mas já havia destruído a Corona Trae e as condições para os fiscais do trabalho. Há mais de 10 anos pedindo uma lei, regulamentando o que é trabalho análogo escravo. Ninguém quer fazer isso, o que acontece? O fiscal vai lá, ele entende do jeito que ele quiser, ele enquadra os agricultores, as pessoas das empresas e depois vai se defender na justiça. É isso que está acontecendo. E coloca as pessoas numa lista negra, bloqueia o financiamento, bloqueia qualquer ação junto aos governos e aí nós temos mais uma empresa parada, mais desemprego nesse país e é isso que o pessoal quer. Então nós estamos dando segurança jurídica para o produtor e também para o nosso trabalhador. É isso que está na portaria 1129. Não mais é conversa afiada, é mentira, é enganação. Até recentemente, o Brasil era uma referência no combate ao trabalho escravo. Deixou de ser, após esta portaria da presidência, que o Ministério do Trabalho, aliás, faz mudanças que dificultam a luta pelo fim do trabalho escravo no país. Antes, as fiscalizações se davam por auditores do Ministério Público, bastava um relatório de irregularidades técnico, agora é preciso incluir um boletim de ocorrência, lavrado por policial que tenha participado do flagrante. Pelo Código Penal, a condição análoga ao trabalho escravo é a escravidão, como servidão por dívida, jornada exaustiva ou condição degradante. Agora, escravidão é só quando ocorre uso de coação, cerceamento dos meios de transporte, isolamento geográfico e confisco de documentos pessoais. Que absurda flexibilização, senhor presidente. Antes, a chamada lista suja dos empregadores era feita pelos técnicos, tanto a inclusão como a divulgação. Agora, só o ministro terá o poder de incluir os empregadores na lista, de divulgar e incluir os empregadores na lista. Senhor presidente, isso é um retrocesso. A gente tem que penalizar realmente o que for trabalho escravo. A gente tem que pôr uma penalidade tão grande que seja a pena máxima que tenha. E a cadeia. Porque a única pena máxima brasileira é a cadeia. Então, eu penso dessa maneira, além da cadeia, tomar tudo de quem? Tomar os bens de todo mundo que pratica o trabalho escravo. Mas não por analogia. Um forro rasgado, uma metragem de banheiro. Talvez, a hora chega um banheiro, talvez num vaso, a ponta do vaso está quebradinha. É um trabalho escravo. Um chuveiro, um chuveiro fora do local é trabalho escravo. Então, a gente tem que realmente determinar o que é trabalho escravo. E essa portaria hoje está fazendo isso. Ela está determinando o que realmente é trabalho escravo. As mobilizações é cobrar deste governo golpista recursos para a reforma agrária e para a agricultura familiar. O PRONERA, onde o ano passado tinha 23 milhões de reais, esse ano, para a educação do campo, é 2 milhões. Dá para fazer um curso. Na aquisição de terra, o corte é mais de 95%. Que reforma é essa? Que reforma agrária? Temas de interesse nacional. Debates em plenário. A reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. O falecimento de Ricardo Zaratini. Eu conheci nesta casa, não só a figura que sempre representou, e as lutas que defendeu, perseguido, caçado, exilado, um homem que deixou uma história. E o nosso deputado, Carlos Zaratini, faz uma homenagem a ele. E nesta homenagem, indica o poema de Brecht, de que aqueles que lutam a vida toda, são imprescindíveis. É o caso de Ricardo Zaratini.